Ontem Porque sorri, mas não fala Viu seus olhos morteiros Perversos e traiçoeiros Pareciam me amar E notei falso sorriso Mesmo não sendo preciso Comecei a chorar Cantando assim Mira como andou morrer Por tu querer Borracho e apasionando No mais por tu amor Mira como andou mi piel Llorando de sentimento Por esse dolor Contemplei teu lindo rosto Quase morrer de desgosto De mim mesmo quis fugir Tu disseste que me amava E depois me abandonava Porque é que estás aqui Não compreendi a razão De tanta alucinação Daquela cena que via Confesso que estou amando Mas eu estava cantando Pra tua fotografia Pra tua fotografia